Agora, o Hendrick fez um desabafo. A gente tava falando tanto do Hendrick ontem, a arrancada maradoniana que o Marca falou, que a gente achou um exagero. Agora, o Hendrick, ele faz um desabafo, ele que vai ser o 9 do Palmeiras, não só na Libertadores, hein? O Hendrick vai ser o 9 no Brasileiro, vai ser o 9 na Copa do Brasil, e ele fala o seguinte, numa entrevista à revista GQ, tá? Ele faz uma espécie de desabafo, tem isso também, jogador hoje em dia só dá entrevista pra revistinha que é mais de comportamento, por que ele não bota cara também pra falar em programa de esporte, de futebol? Virou moda. Aí ele fala o seguinte, ele fez uma espécie de desabafo a respeito da atenção e da pressão que ele tem recebido da mídia nos últimos tempos. O Hendrick fala o seguinte, às vezes me pergunto por que colocaram tanta mídia em mim? Eu não pedi isso. Tem situação que passam dos limites. Ah, ele é o novo Pelé. Cara, ninguém vai ser o Pelé. Ele é o rei do futebol. Antes, ficava de olho pra saber o que as pessoas falavam de mim. Hoje, não mais. Esse foi o desabafo do Hendrick. Agora, eu vou passar pra vocês, antes eu queria dar a minha opinião, tá? Sobre essa situação do Hendrick. Pô, não sei por que botaram tanta mídia em mim. Aí também é muito chororô. Pô, o cara vale 60 milhões de euros. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Pô, ele é o novo fenômeno do futebol brasileiro. Ele é o cara que é a promessa, que faz tudo que é gol nas categorias de base, que todo mundo fala que ele vai ser o cara. Agora, pô, se ele não tá preparado pra receber pressão, ele não pode ser o fenômeno. Ué, um cara que é o grande nome do futebol brasileiro, ele vai ter mídia. A mídia vai ser pro bom e vai ser pro ruim. Eu discordo de pressionar tanto o garoto? Sim. Agora, ele perguntar por que ele tem mídia? A resposta é simples. Por que você vale 60 milhões de euros? Por que você foi comprado pelo Real Madrid? Tem o lado bom e tem o lado ruim, pô. Não dá também pra vitimizar. E outra, novo Pelé, eu acho que ninguém nunca chamou. Foi por causa daquela foto, você lembra? Por causa da foto que ele tava carregado? Mas só uma pergunta. Vocês lembram de alguma fala dele no momento que ele tava bem? É isso. Então, mas tava bom. Mas é isso que eu tô falando. Mas tava bom, os elogios. Tava maravilhoso os elogios. É exatamente isso. A mídia, ela vai ser grande num cara que é o fenômeno. Ele não quer ser um fenômeno? Então vira um jogador básico. Que aí ninguém vai falar dele na mídia. Aí também já chororou na minha opinião. Não sei a opinião de vocês. Eu acho que tem que ser orientado. Ele tem 16 anos, é natural que ele tenha essa reação. Mas eu acho que as pessoas que o cercam, né? Que cuidam da sua carreira aí, precisam chamá-lo. Menino, é o seguinte. Você tem que estar preparado. Você tá sendo negociado por um valor que poderá ser o recorde, deverá ser o recorde, né? Eu falo poderá porque esses 60 milhões dependem de metas, né? No Palmeiras e no Real Madrid. Então pode ser 50, 55, 48, 59. Pode bater 60 milhões. E deverá superar os 45 do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Então esse jogador, ele vai ser, provavelmente, ao final aí dessa conclusão do negócio, daqui a algum tempo, um ano, dois anos, o jogador mais caro já vendido por um clube brasileiro. Isso aos 16 anos de idade. Então isso é fenomenal, pra usar uma expressão que você utilizou. É o fenomenal. Isso é fenomenal. Isso é assustador pra nossa realidade. Esse cara vai ser cobrado. Não tem jeito. Isso é... Gente, jogador caro vai ser sempre cobrado. Flaco Lopes, a gente questionou por quê? Lógico. Custasse uma Mariola e um pastel, ninguém falava nada. Foi baratinho, tá na reserva. O Cebolinha, quando foi questionado, normal também. Você vai questionar. Pô, jogador caro. O cara não tá jogando e tal. O Borges era questionado no Palmeiras por que custou caro. E ele é um jogador muito valorizado. Ele fica toda hora sendo na imprensa sensacionalista da Espanha. Por quê? Que é uma expectativa do Real Madrid de tê-lo como um grande jogador. Um jogador decisivo como o Vinícius é hoje pro próprio Real Madrid. Eles até imaginam. O Rodrigo, o Vinícius e o Henrique daqui a algum tempo, os três juntos. Destruíram. Um na ponta, outro na ponta e ele de centroavante. Os caras ficam ali exercitando a imaginação. Então, ele, por mais jovem que ele seja, eu acho que pra isso ele tem que estar preparado. Fala, cara, eu vou ser cobrado. É assim, a vida dele já se transformou. A vida da família dele já se transformou, certamente. Saíram de uma condição muito difícil. Hoje, certamente, vivem com conforto, que é muito bonito, muito bacana. Vimos imagens super emocionantes do pai dele. Foi trabalhar no clube ali. Quer dizer, pra ver o garoto proporcionar isso pra família, é sensacional. É uma belíssima história. Mas tem esse ônus também. Tem o outro lado também. O outro lado. Nada na vida é de graça, assim, entendeu? Você é sucesso, dinheiro, mas vai vir cobrança. Eu entendo que ele é jovem. Ele só valeu isso por causa da mídia que ele tem. Claro, isso também. Ele só valeu isso por causa da mídia que ele tem. Mas eu acho que aí, acho que é orientação. Orientação é conversa séria. Bonitão, vem cá. Situação é essa, cara. Quanto você vai... Vamos fazer uma conta aqui. 60 milhões de dinheiro você pode custar. Vamos transformar isso em real? Imagina quantas notas de 100 reais você vai valer. É uma pilha, vai deixar o armário. É muito dinheiro. É muito dinheiro pro clube, pra você, pra gente, né? No caso, quem tá recebendo comissão, o cara falando pra ele. Então, acho que ele tem que ser orientado nesse sentido, né? Eu acho que... Primeiro, eu levo muito em consideração a idade dele. 16 anos. Além disso, eu acho que ele é um garoto absolutamente centrado. Ele não fez nenhum tipo de bobagem, declaração absurda até hoje que eu acompanhei. Achei até que ele teve um comportamento, assim, muito ponderado nesse momento todo de badalação. Com relação a isso que nós mostramos na tela, Pelé, essa coisa toda, nada disso foi dito por ele. Foi pelos ufanistas exagerados. Todo mundo reconheceu, e eu, claro, queria até que ele estivesse a bordo do avião que levou o Palmeiras pra disputar o Mundial lá. Não pra jogar, mas pra absorver, ficar perto dos experiências. Dormir no mesmo quarto do Gustavo Gomes, por exemplo, pra saber como é que é dormir perto de um jogador formado, importante, capitão do Palmeiras. Antes da final do Mundial e depois da final, no momento da derrota. Mas aí preferiram mandar o menino pra Disney. Tudo bem. Eu só falei o que eu faria. Então, eu acho que não virem cometer nenhum tipo de bobagem. Quem exagerou? Pelé, não sei o que. Todo mundo considerou, eu acho corretamente, ele um jogador fora da curva. Cracaço. Que tem tudo pra jogar lá fora, vai jogar, vai no principal time do mundo. Tá tudo ótimo, maravilhoso. Essa declaração, eu acho que foi fruto do que ele viveu nos últimos tempos. Banco, aí começa a cobrar. A própria parte da torcida do Palmeiras. Ah, então acho que não é tudo isso, hein? Entrou e não fez oito gols cada vez que entrava. Então, olha, e nós falamos aqui, estão cobrando, calma, ele já tá vendido, vai embora. É um garoto de 16 anos, ele é cracaço mesmo. É só uma questão de esperar porque ele vai aflorar pra valer. Agora ele fez um lance, a imprensa espanhola chamou de toques de Maradona. Toques de Maradona, isso que foi dito aqui. Ele fez aquela velocidade fantástica, cruzou, não apareceu ninguém. Mas, de qualquer maneira, só esse lance, a imprensa espanhola já falou, poxa vida, está esfregando as mãos o Real Madrid esperando a chegada do André. É claro, ele virou matéria mesmo. Então, eu não acho que essa declaração é fruto de... A mídia treine, né? Você vai dar uma entrevista, você não pode falar isso e tal. É um garoto de 16 anos, ele ouviu mesmo falar isso. Ele não quer, eu não sou Pelé e tal, é um exagero. Mas, pro cara ser um fenômeno, Vanderlei, ele tem que ter a cabeça boa também. Sim, com 16 anos... Ué, sim, ué, ele é um fenômeno por isso. Mas não, é um fenômeno técnico. É diferente. Tá bom, mas pra ser um grande jogador, você tem que ser um fenômeno técnico e tem que ter a cabeça boa. Qual é a grande diferença do Cristiano Ronaldo e do Messi pro Neymar? A cabeça. Eu não sei o que o Cristiano Ronaldo falou com 16 anos, nem o Messi. Não lembro. Talvez se eu procurar, eu vou encontrar. Mas eu só acho que tem que ser levado em conta isso, o fato. Ele é um cara fora da curva, jogando bola. Mas é um menino de 16 anos, ele vai fazer 17. E tá no palco, no valor de milhões. É uma coisa complicada. Eu acho que essa frase que tá ali, não pedi isso, alguém tem que explicar pra ele. Nem tudo na sua vida vai ser o que você pede, vai ser o que se apresenta. E aí é a consequência de uma coisa muito boa. Que é a sua valorização, a sua colocação num dos maiores clubes do Brasil. E você já tá com tudo certo pra jogar num dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. Pra muita gente é o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. E isso tudo com 16 anos. Agora, você tem um custo. O custo é esse, você é famoso, você ganha muito dinheiro, vai ganhar muito mais ao longo da carreira. Se você continuar jogando bem, você vai ficar rico. Você vai deixar seus tataranetos bem arrumados. Ninguém na sua família vai passar sufoco mais. Você vai mudar a vida de muitas pessoas. Agora, tem um custo pra você. Você tem que estar preparado. Acho que aí é uma questão até psicológica mesmo, de ter uma assessoria. Cara, tem tanto dinheiro envolvido, sabe? Alguém profissional, parece que você começa a preparar o menino. Olha, vai ser assim, vão cobrar, você tem que saber ouvir, tem que saber filtrar. Ele tem que ser preparado, porque essa pressão, ela é inerente à situação como ele... Acontece com qualquer um. Na música, nas artes, no cinema. Qualquer cara que é prodígio, precoce. Uma criança que faz um filme lá em Hollywood, que vira um blockbuster... Ué, vou dar um exemplo, que você deve detestar, mas que é um exemplo. Justin Bieber. O cara explodiu com 16 anos. A cabeça do cara foi pro saco. É verdade. O Macaulay Culkin lá, do Esqueceram de Irmã, garotinho. De repente, a carreira depois não andou, desandou. Foi meio complicada, né? Talvez até por isso. O Harry Potter é alcoóloga. O Harry Potter virou Harry Potter, né? Quer dizer, ele é refém do personagem. Não, mas da vida pessoal dele é... Eu só vou ter que chamar um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, Vamp, eu sei que você quer falar sobre o Henrique. E só passando pra você, tem uma coisa também. O Wander falou certo, tem uma pressão gigante nele. Só que eu acho que a maior pressão da vida de uma pessoa, ele já se livrou. Que é o quê? É você ter condições financeiras. É você ser bem-sucedido pra você bancar sua família. Pra você poder se bancar. Ele não precisa mais de dinheiro a vida inteira. Com essa negociação dele, ele com 16 anos, ele se livrou da maior obrigação de todo cidadão. Que é você se sustentar. Ah, será que eu vou conseguir bancar minha família? Será que eu vou ter dinheiro pra ter um apartamento? Será que eu vou ter dinheiro pra ter uma vida legal? Pra proporcionar isso pras pessoas que eu amo? Isso, pra mim, é a maior pressão de um ser humano. Isso ele se livrou aos 16 anos também. Tem isso. Ele não tem mais como ter necessidade na vida. Ele vale 60 milhões de euros. Nisso ele levou alguma coisa. Óbvio. O salário dele vai ser de mais de um milhão de reais por mês, jogando no Real Madrid do jeito que ele foi. Ele não vai ter mais isso. Então, eu acho que isso também já é uma pressão que tira. Qual é a responsabilidade dele agora? É a pressão no campo. É grande. É enorme. Mas, pô, também ele precisa ter alguma pressão diante do que ele vale. Então, não vai ser tudo muito fácil. O Evaristo de Macedo, quando foi meu treinador no Corinthians, por algum tempo, ele falava há campeonato de homem e campeonato de menino, né? O Henrique agora tá jogando nos campeonatos de homem. Vai ser cobrado. Por exemplo, se ele jogar o final agora contra o Água Santa, no Estádio Palmeiras, e não pegar na bola, não fizer nada durante algum tempo, e ser substituído, vai ser julgado. A gente vai ter que cobrar aquilo lá, né? Quando ele passa pelo Dudu, ou passa pelo Gustavo Gomes, ou pelo Rafael Vegas, Rafael, ele entende que, e os caras também sabem, ó, nós não vamos custar 400 bilhões de reais. Esse aí custou por causa da idade. É uma coisa nova na vida dele. Mesmo no campeonato dele que ele tá disputando, mesmo no campeonato paulista da primeira divisão, tudo tá sendo tudo novo. Eu lembro que quando eu fui vendido pro Vitória, com 19 anos, os mais velhos reuniram e falavam pro presidente Paulo Carneiro, ó, vende que com o dinheiro do Van Pedra vai dar pra segurar a onda aqui, não atrasar o salário. Eu fui vendido por um milhão e meio de dólares na época pro PSV. Só que quem segurava a onda do time era quem? Eduardo Artuzinho, Renato Martins, Aguinaldo Lins. E quem segura a onda do Palmeiras, se você falar assim, o Hendrik é melhor que o Dudu, é mais importante que o José Rafael, ele é mais caro. Mas ele pode ter uma carreira muito mais, né? Tanto que estão apostando nele por esses valores. A gente vê outros jogadores também na Europa, né? O Enzo Fati, lá do Barcelona, é o novo Messi. Aí tem o Pedro, tem o Gavi. Eu fico olhando os novos que tem na Europa, mas é uma coisa que ele... Isso aí você falou mesmo, já tira essa pressão. Meu pai hoje já não trabalha mais de... Não sei se era capinteira, mas alguma coisa lá. Jardineiro lá do Palmeiras. Jardineiro lá do Palmeiras. Já tem uma situação melhor de vida. Então já tira esse peso de você ter que jogar e pensar e botar. Vai ter comida direto dentro de casa, uma vida melhor. Mas vai ser cobrado. Então já tira esse peso. E aí E aí